A nossa equipe fazendo um tour aqui pelo bairro São Francisco foi parada por populares a respeito de um buraco que foi deixado por uma equipe do SAAI aqui na rua Piauí, no bairro São Francisco. Olha só como é que está a situação aqui. Eles cavaram esse buraco para fazer algum tipo de trabalho aqui pela rua Piauí e de acordo com informações de moradores e de pessoas que transitam por aqui já está com mais de três semanas esse buraco deixado pela equipe do SAAI que disseram que no outro dia iria mandar uma equipe para tapar esse buraco mas não foi assim que aconteceu. De acordo com informações, como eu já disse está com mais de três semanas esse buraco aqui. Nós conversamos com o morador aqui da rua Piauí e veja o que ele nos relatou. Há mais de três semanas que isso aí está feito e eles não providenciam a vir fechar e nem consertar. E aí a gente está prejudicado porque a qualquer momento, como nós estamos no inverno dá uma chuva aí, pode alagar a casa aqui e causar um dano aí em qualquer pessoa porque a energia é fraca aqui, né? Então o pessoal anda muito de moto, final de semana pode cair um aí e é só a conta de bater a moela porque caindo aí já era. Tem umas estacas aí de concreto ali metido daqui a gente vê, né? E se bater com a cabeça numa estaca daquela ali já era. E aí não vão querer se responsabilizar para enganizar ninguém, nem o carro nem o dono da casa e nem a moto. O senhor disse para a gente também que após algumas chuvas que deram durante essa semana, encheu aí e entrou lá. Trombordou. 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 Estava cheio, cheio, cheio mesmo. O que você está a dizer para o prefeito? Não quero dizer, eu quero pedir que ele mande consertar isso aí porque isso aí é prejudicial até a saúde porque a dengue você está vendo como é que está, né? E é onde eles vão descarregar, né? Então eu pedi para ele mandar o SAI consertar isso aí porque isso não está certo. É a única coisa que eu tenho a pedir mandar não porque hoje não se manda ninguém, né? Tem que se pedir que ele providenciei a conversar com o SAI, o pessoal do SAI para vir fazer esse serviço aí. Estão sofrendo. Estão sofrendo. a respeito disso aí porque a qualquer momento o mosquito da dengue invade aí e nós estamos prejudicados porque vai nos prejudicar, né? Tem essas crianças aí sabe como é que é a dengue, né? Tá aí, vocês ouviram bem o que o seu Marcelino nos relatou. Ele disse que esse buraco está com mais de três semanas que o pessoal do SAI veio aqui fez esse buraco mas não retornou. Ele também fez um pedido para o prefeito aqui da cidade disse que esse buraco está prejudicando todos os moradores principalmente essas residências que moram que as pessoas moram bem em frente de onde foi feito esse buraco e que com algumas chuvas que deram durante essa semana o buraco encheu de água transbordou acabou entrando em algumas residências e ele também relatou vocês observaram aí na fala dele sobre o perigo desse buraco aqui porque vai encher de água com ele cheio de água vai ocasionar que mosquito da dengue vai vir para cá e deixar seus ovos aqui e poder transmitir a dengue ou outras doenças para os moradores que aqui residem então a gente deixa esse alerta para o prefeito aqui do município e também para a direção do SAAI para resolver essa problemática deixada por eles aqui na rua Piauí no bairro São Francisco é com você aos estúdios e aí